Olá, eu sou Luisa Dolvich, sou enfermeira de formação e sou coordenadora de portfólio aqui na Utilidades Clínicas. Hoje estou aqui para falar com você sobre o Outubro Rosa, campanha de suma importância para a saúde da mulher, pois tem o objetivo de conscientizar sobre o câncer de mama. O sintoma do câncer de mama mais fácil de ser percebido é o nódulo no seio, acompanhado ou não de dor. A pele da mama também pode ficar parecida com uma casca de laranja, podendo ou não aparecer nódulos embaixo do braço. Importante lembrar que nem todo nódulo é um câncer de mama, por isso é de suma importância você consultar um profissional da saúde. O autoexame ajuda no conhecimento do seu corpo, mas este exame não exclui o exame de um profissional da área da saúde treinado. Mesmo que você não encontre nenhuma alteração no seu autoexame, as suas mamas devem ser avaliadas por um profissional da saúde. Outras formas de cuidado que deve estar inserido na sua rotina é manter a alimentação saudável, praticar atividade física, não fumar. Estes são alguns hábitos que podem ajudar a prevenir muitas doenças, inclusive o câncer de mama. Além do autocuidado, você, profissional da saúde, deve pensar sempre no melhor para os seus pacientes. Um atendimento humanizado, atencioso, com materiais seguros e de qualidade. Conte sempre com utilidades clínicas para deixar suas consultas e consultórios preparados para atender seus pacientes.